E a Polícia Civil de Campinas prendeu hoje um homem de 33 anos suspeito de furtar rodas de carros de colecionador e anunciar os itens para venda na internet. Com o homem foram encontradas 25 rodas. O suspeito negou participação no furto, mas ele foi preso em flagrante por receptação qualificada. É claro que a polícia continua investigando o caso, uma vez que acredita que o restante das rodas furtadas estejam em São Paulo e também na capital paulista.